Olá pessoal, bem-vindos a este curso de projeto hidráulico em Revit. Eu estou usando o Revit 2020, mas você pode usar o 2018, 2019, qual versão você quiser. Eu não vou dar nenhum template para vocês para fazer esse projeto hidráulico. A gente vai partir do zero. Vamos fazer um template do zero aqui. Porque se eu der um template para vocês, você não vai saber de onde eu tirei aquelas informações. Então, eu acho que é importante você aprender a fazer partindo do zero. Explorando os materiais que o Revit já te dá por padrão. Agora, aqueles de vocês que desejam, ao invés de criar um template, comprar um template de alguém. Eu não tenho para vender template. Os templates que eu faço, geralmente eu dou para os meus alunos ou dou lá no canal também. Mas, nesse caso específico do curso, eu vou partir do zero. Mas, fique à vontade se você quiser usar um template que você tem aí, para tentar desenvolver aquilo que a gente vai fazer aqui. A gente vai, a princípio, criar o template, configurar a tubulação, dimensões e tudo mais. Mas, eu estou usando aqui um modelo, uma planta base do Revit 2020, que é o projeto desenvolvido no curso de prefeitura. Mas, vocês podem usar qualquer outro projeto. Se você me pedir a versão anterior desse projeto, eu não vou ter. Tá certo? Então, você teria que modelar o projeto arquitetônico para aí fazer o teu projeto hidráulico. Nesse caso, agora, eu posso dar a planta para vocês, o PDF ou o DWG desse projeto, para que você possa modelar e fazer o teu projeto hidráulico. Mas, recomendo que você utilize aí aquilo que você desejar. Qualquer planta base que você tenha aí, você pode utilizar para fazer esse curso. As primeiras aulas, a gente não vai usar o projeto em Revit. A gente apenas vai fazer as configurações e aqui os ajustes. Nessa primeira aula, vamos pegar o template. Então, vamos ter o template para iniciar um projeto. Quando você inicia um projeto em Revit, você vem aqui em novo. E você tem aqui os modelos que você vai seguir. Se você comprou um template de alguém, ou se você tem um template, ele tem que estar listado aqui. Tá? Tem que estar listado. Aqui, eu tenho o template de arquitetura e estrutura, que eu dou para o pessoal. Então, esse aqui, quando eu quero fazer um projeto de arquitetura e estrutura, eu clico aqui e inicio. Esse é meu modelo, já pré-configurado, com família de dimensões. Eu não tenho aqui um modelo, esses dois aqui que eu não uso, se eu quiser eu posso remover. Eu já mostro como. Mas, eu não tenho um modelo nem elétrico, nem hidráulico aqui. Como que eu faço para inserir, então? A gente vai inserir um template que é padrão do Revit. Tá certo? Como que faz isso? Aqui, você vai em arquivo e vai em opções. Aqui, eu tenho locais de arquivo, tenho os dois templates. Esses dois que eu não quero, modelo estrutural, por exemplo, e modelo de arquitetura, não me interessa. Deixa só um. Vai aparecer essas aqui, o template de arquitetura. E eu quero inserir o modelo que vem por padrão do Revit. Como que eu faço? Vou aqui no sinal de mais. E vou localizar. Tem uma pasta no disco C, chamado ProgramData. Ela fica oculta, essa pasta. Aqui, ó. Tá certo? Ela fica oculta. Você, quando se abre os seus arquivos aqui, você tem que vir aqui em exibir e deixar marcado itens ocultos. Se isso aqui não estiver marcado, você não vai conseguir ver a pasta. Tá certo? E aí, essa pasta ProgramData, ela tem uma pasta chamada Autodesk. Dentro da pasta Autodesk, tem uma pasta chamada RVT. RVT e a versão do Revit que você está usando. No caso, se você tem o Revit 2019, tem RVT 2019. No meu, na minha pasta, tem RVT 2019 e 2020. Por que que tem? Porque eu tenho os dois Revit instalados. Como eu estou usando o Revit 2020, eu venho aqui em RVT 2020. E tem uma pasta padrão. Se você não tem essa pasta, eu tenho uma aula que eu ensino como que faz para ter essa pasta Brasil com os templates dentro aí do teu Revit. É só você me pedir que eu te envio o vídeo e o link para baixar ela. Ela tem as famílias e tem os templates padrões. Nesse template padrões aqui tem genérico e tem Brasil. Você vai na pasta Brasil, ele tem o template de construção, elétrico, mecânico, tubulação, análise estrutural, sistemas. Eu posso usar tanto esse aqui de sistemas quanto esse de plumbing, que é a tubulação. Eu vou usar esse aqui de plumbing, de full Brasil. Ok? Mando abrir. E está aqui. Esse aqui é só... Eu estou usando o template base. Eu já vou reconfigurar. Assim que eu faço, que eu ensino a tubulação, eu já salvo o template como meu template hidráulico, por exemplo. Entenderam? E aí eu começo a ter meu template. Então, se você der um OK agora, sempre que você vier aqui em arquivo novo, você vai ter projeto, você vai ter essas duas opções, plumbing, tá? E eu digo que eu quero iniciar por esse aqui. Eu dou um OK. Aí você vai ter o teu template. Aí você fala assim, pô, mas eu queria que aparecesse esse template hidráulico, alguma coisa assim. Como que eu faço, então? Você pode vir aqui, ó, em arquivo e salvar como modelo. Modelo, modelo aqui, RTE é modelo, tá? Modelo. Aí você pode salvar naquela pasta Brasil também, ou pode salvar em outra pasta qualquer. Tá? Vou salvar aqui. É... Hidráulica, só para vocês verem. Hidráulica. Hidráulica. Pronto. Hidráulica 2020. Ok? Só para ficar assim. Então agora eu vou fechar. E aí eu posso depois salvar como e atualizando. À medida que o meu template que eu for configurando e deixando ele melhor, eu vou reconfigurando. Vejam aqui, ó. De novo, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ir em arquivo. Deixa eu ir em arquivo opções. Agora eu vou aqui em locais de arquivo. Vou remover esse aqui, ó. Plug. E vou no sinal de mais. E vou adicionar agora hidráulica 2020. Pronto. É o mesmo template, só que agora está renomeado. Ok? E aí eu posso salvar. Sempre que eu salvar como, à medida que meu template foi ficando melhor, que eu tiver definido tubulação, tabelas, eu vou salvar ele. Mais à frente a gente salva de novo, só para vocês verem. Depois que a gente configurar a tubulação e tudo mais. Ok? Agora, o template, ele é uma base construída a partir de um projeto já feito. Entendeu? E nós não fizemos nada. Então a gente vai configurar e vai salvar como um projeto. Ok? Eu vou aqui em novo. Projeto. E vou pegar aqui hidráulica 2020. Ok. Vamos chamar esse projeto nosso de meu template hidráulico, tá? Porque a gente vai construir um template. Depois que a gente tiver o template, pode renomear, mudar, dar o nome que quiser. A gente vai iniciar por ele. Inicialmente, nós estamos configurando o template para a nossa necessidade. Então, arquivo, salvar. Olha aqui, agora ele está falando de RVT. Não é mais um template nesse momento. Eu vou salvar em uma pasta aqui. Vamos ver. Cursos, projeto e prefeitura. Eu vou criar uma pasta aqui chamada... Deixa eu ver aqui. Você pode salvar em qualquer pasta, tá? Eu vou salvar aqui em uma pasta chamada hidráulica. Eu vou chamar aqui meu template. Meu template hidráulico. 2020. Esse é o nome do meu projeto, tá? Porque inicialmente a gente faz o template. Agora você me pergunta assim... Pô, mas eu preciso fazer toda vez que eu for iniciar um projeto? Não. Isso aqui é porque você não tem um template. Se você tiver um template e já souber utilizar aí, não tem por que fazer isso. Tá? Então aqui nós estamos partindo do zero. Não estamos comprando template de ninguém. E estamos configurando o nosso. Esse primeiro trabalho é só uma vez que vai fazer. Tá certo? Depois não precisa mais. Qualquer outro projeto, você já vai iniciar passando tubulação. E vai ter as suas tabelas já pré-configuradas. Então hidráulica. Salvar. Tá aqui. Então agora nós temos aqui o nosso template hidráulico. Se você vier aqui em sistemas, agora aqui que a gente vai trabalhar, tá? Nessa aba. Você tem aqui hidráulico e tem aqui tubo. Se você passar uma tubulação aqui, ó. Ela parece assim, fina, desse tipo mesmo assim. Mas é por causa da qualidade. No AutoCAD se representava assim. É por causa da... Do nível de exibição aqui. Se você deixar alto, ele vai mostrar como tubo. Se você mudar aqui pra sombreado, ele muda aqui, ó. Se você mudar a cor, ele vai... Cor realista, por exemplo. Ele vai mudar pra uma cor marrom. Uma cor padrão que tá aqui. Tá? No sistema. Essa tubulação, se você quiser usar esse marrom assim. Porque tem o tubo marrom, né? E tem os tubos brancos de esgoto. E também é comum se usar tubulação azul pra água fria, tubulação verde pra sanitária e tubulação laranja pra água quente. Podemos adotar as coisas que quisermos. Só que, no entanto, aqui você vem aqui hidráulico, você vai pegar tubo. Você não tem aqui uma escolha de, por exemplo, tubulação pra água fria, água quente, tubulação sanitária. Então, como que eu faço pra ter essa tubulação aí? Que é isso que a gente vai fazer agora. Essa é a configuração que a gente precisa fazer pra gente vir a ter o nosso template. A gente vai usar todos os padrões e dimensões da tigre. Tá certo? Então, na sequência, a gente vai fazer isso. Um abraço e até a próxima aula.